Opa e aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos jogar uma das coisas que vocês mais pediram nos últimos tempos Que é o jogo onde nós somos células e nós temos que comer mais células pra ficar células ainda maiores E comer outras células e a nossa meta é ser o melhor do servidor Estou falando, obviamente, de Agário E o nosso nome, obviamente, é daquilo que come tudo e vai só crescendo, que é o cu do Drizzy Tá? Gostoso Enfim, vamos começar aqui pegando um monte de celulinha Vai Drizzy, come tudo, cu do Drizzy, come tudo, cu do Drizzy Ih, cuzão, já veio um cara por ali, mas eu tô pequenininho, rapidinho A gente vai comendo tudo aqui rapidamente, ó Fazendo aquela limpa no cenário, mano, aqui tem coisinha pra cacete, hein, mano Começar a crescer, vou comer tudo aqui, viado Cu do Drizzy vai comer tudo A gente vai fazer o cu do Drizzy ser a maior coisa da internet, velho A gente vai fazer ser a maior célula de todas Fiquei fatiando pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro Pegando aquelas coisinhas ali, tem um cara que ali tá foda O cara é a Libra ali, o símbolo da Libra E a Libra também não para de subir, né Que tá foda, nossa, que piadinha culta, né Nossa, pacífico e inteligente Inteligentíssimo Tá, vamos lá, ó, tem um seduzente por ali Se ele se arremessar em mim, fudeu Tô fudido, vamos correr pra cá, ok Não se atira, filha da puta Vamos comendo bastante coisinha com o cu do Drizzy É só esfregando o cu do Drizzy nas coisas que ele vai pegando Se você nunca viu esse jogo Filha da puta Fudeu, 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 fudeu Será que ele vai juntar? Não Precisa dar 30 segundos pra juntar Se você nunca viu a Gario, é isso mesmo que você tá vendo São várias pessoas jogando online ao mesmo tempo E você tem que crescer na sua bola E comer na bola dos outros E é bem estranho, né Falando assim E tem um botão que você se divide na metade Se arremessa, que foi aquilo que ele tentou fazer em mim ali Mas não conseguiu E eu vou sair de perto daquele filha da puta ali Meu Deus, ó, tem um carinha ali, ó Vamos ver se a gente consegue comer o Johnny Se o cu do Drizzy, o cu do Drizzy deve gostar Os BR vão ajudar Os BR vão ajudar sim, amigo É, porque é assim que funciona aqui no Brasil A galera simplesmente se ajuda, né Troca de lá Olha, vamos comer os BR, vão se ajudar Come o BR, vai se ajudar Ih, carai, fudeu Pensei que eu ia comer e me fudi Me fudi, tentei me separar O cara, eu fiquei do mesmo tamanho que o cara Tá dando ruim ali Porque ele tá vindo o Tukid Ih, fudeu Ele vai vir pra cima de mim Eu tô presinho aqui no canto Eu dibrei Ih, fudeu Fudeu Opa, corre pra cá Boa, garoto Sai, beba Beba Ih, carai Hong Kong tá vindo pra cima de mim, véi Hong Kong, véi Fudeu Vamos limpar Ih, caralho Hong Kong tá rápido pra cacete, mano Ai, socorro Socorro Ninguém comeu ninguém Ninguém tem tamanho pra comer ninguém aqui Deixa eu me juntar Ah, já me juntei Já comi Vocês viram? Essa técnica foi boa já Dei sorte pra caralho? Dei Mas deu certo Nossa, mano Quase comi mais um ali, mano A gente tá indo bem Vamos tentar pelo menos entrar pro ranking A meta é ser o melhor do mundo A NASA ali, ó Tem a letra I por aqui Ih, eu vou fazer uma relimpa agora Que eu vou comer todos esses pontinhos aqui, ó Cú do Drizzy vai limpar tudo, véi Tudo pra dentro do Cú do Drizzy Vamos lá Eita porra Lá veio a gente na... Eita porra Quero uma dupla Eita porra O H YouTube ali é o melhor do jogo por enquanto, hein Mas a gente tá bem A gente tá bem até, hein Cadê o Cú do Drizzy entrando no ranking ainda? Não tá entrando, mas vamos lá Tamo indo pra cima Eu tô vendo os BR Vão me ajudar ali, meu Deus do céu Olha o pequenininho aqui Pó Comi mais um, ok Tem o NASA ali Ih, caralho Eu me separei Foi perigoso Foi perigoso Calma, eu preciso me afastar um pouco Quero uma dupla Tá vindo pra cima de mim Se ele me comer Vai dar merda Vai dar merda A gente tem que fazer uma limpa por aqui A NASA aqui, ó Por baixo Vamos pegar a NASA O Sonic e o Latino Fudeu O Latino tá ali, velho O Latino vai comer meu cu Porque o Latino é um cara transante Entendeu? Boa, Cú do Drizzy Fugimos Eu preciso me segurar uma cara aqui Ai, meu Deus do céu Tem uma bolota vindo ali Calma Alguém uma hora vai me atacar Calma E aí vai ser Ih, agora vai dar merda Nossa Senhora Nossa Senhora Ele não vai conseguir me comer Deixa eu me juntar Me juntei Agora eu como eles Eu dei um clique errado aqui Meu Deus do céu Vamos lá Eita cuzão Tem uma bola gigante vindo por ali Corre pra baixo Nossa Senhora O Latino tá ali O Seduzente tá do outro lado A gente tá fugindo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aquele negócio ali vai juntar Vai ficar grande pra cacete A minha tela fica bugando Caralho Vai, Patifinho Beleza Conseguimos dibrar Dibramos Ó o Sonic Vamos pra cima dele Que ele não vai comer a gente A gente não come ele Ó o Berga Ó o Agar Ih, tá cuzão Olha o tanto de coisa Que dava pra comer ali, velho Ó o Dodge aqui, ó Ó o Dodge Pega o Dodge Não deu pra pegar o Dodge Volta, recua, recua, recua Vamos fugir Calma Com a estratégia A gente vai longe, velho Ó o Brasil tá ali perto de mim O Brasil tá muito maior que eu Tá, vamos lá Ahn Tem Libra aqui Puta, Libra tá foda Libra tá grandona Vai me comer Eu tenho que sair de perto O Brasil assustou ela Tem um outro ali embaixo O Laugues O Brasil tá ali em cima Eu tô com medo, gente Eu tô com medo Ih, tá cuzão Foge Foge, foge Pra cima é suicídio Calma Seguramos Galera Vamos comer a Argentina Vamos, 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 vamos Vem a Argentina Vem a Argentina Comi Ih, corre Cudu Drizzy Ele vai se arremessar em mim Não é possível Calma Consegui fugir Consegui fugir Boa, tô em duas bolas Dá pra enganar uns tonto Eu tonto, vem me comer Agora eu vou tentar me segurar Sem me unir durante um Olha ali, olha ali Ih, bosta Fugiu, fugiu, fugiu Olha o Sonic vindo por baixo ali Nossa, tem uma bola gigante Vindo na minha direção Meu Deus do céu O Lux O Lux, se ele se arremessar, fudeu Se ele se arremessar, fudeu Os BR vão se ajudar Vamos pegar o BR aqui, cacete Ai, meu Deus Que tenso Eu ajudo, tá ali Não, não vai ajudar não Ajuda ninguém Meu Deus do céu Calma Agora é só esperar algum trouxa Vire me atacar Pensando que eu tô duas bolinhas pequenininhas Porque eu já tô me juntando, ó Minhas bolotas querem se juntar Aqui, ó Como você é louco Ou vê no Xtreme aqui Ih, carai Me juntei O carai tá ali, ó Falei, carai Vem o carai também Ih, agora deu merda Agora deu merda Eu vou ter que me arremessar Foge Foge, salvo que dá Foge, salvo que dá Quando diz que eu entro no rank Ainda não, ainda não Tamo fugindo Ih, a Estônia vai me comer E tem o Brasil do outro lado Cuidado pra não explodir na bolota Vamos no meio das bolota aqui Eita, cuzão O seduzente, o Agário Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma, vamos pra baixo aqui O Agário YouTube, velho O maluco tá mitando, mano Todo mundo tá até copiando o níquido Cara, o bagulho tá muito tenso Consegui fugir por baixo Tão fazendo aquela limpa marota Vamos comer aqui Você é louco, parça Não, fugiu Minions Bananá tá ali Megatrem Vira o Sonic Vamos tentar pegar uma galera aqui, velho Eu preciso comer a galera Se eu quiser ganhar Não, não junta Não junta a bola Não junta a bola Não junta Vamos esperar pra nossa Pra nossa estratégia aqui, ó A nossa estratégia aqui, ó Vamos pegar a guarda de surpresa aqui, ó Come ele, come Come, cacete Come, eu ajudo Eu ajudo Fugiu Eu não consigo comer Eu não sei Calma, o Sonic dando palo ali, ó Vai, vai, vai Vamos pegar, eu ajudo E o Dodge vai se juntar Vai ficar gigante Eu preciso comer esse cara aqui Mas eu não tô conseguindo O Dodge vai se juntar Não, agora é hora de comer o Dodge É hora de comer o Dodge Come o Dodge Come o Dodge Não dá Ele tá do mesmo tamanho que eu Não dá pra comer O seduzente vai comer os dois Tem que correr Corre pra cima, Dodge Que agora fudeu aqui, meu filho Foge Foge que fudeu Mano, é muito tenso esse jogo Isso que é o mais legal, né, velho Ó, o Dodge tá em cima de mim ali, parça Ele não quer desistir de mim, não Vamos comer por aqui, ó Isso, come essa galerinha pequena aqui, ó Vai, eu comi aquele ali, beleza O Dodge vai vir que nem louco Pra cima de mim porque eu encolhi O eu ajudo tá vindo que nem louco também A gente vai fatiar por aqui E tá, pô Agora fudendo, corre pra lá Corre pra lá, corre pra lá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá O Agar do YouTube Ai, meu Deus O Agar do YouTube V2 ali, ó Ih, tu precisa me unir Calma, precisa começar a rolar aquela tremidinha Quando eles começam a tremer É que a gente pode se unir Vamos cercar esse aqui, ó Sério que esse aqui Vai, vai, vai Pega, pega a gente Pega a gente Garoto, muito bom Ó o Samu, o Samu, o Samu Aqui, ó, o Rue, o Rue, o Rue Ô, garoto Vamos lá que estamos indo bem Estamos indo bem, velho Peguei o Rue Boa, comi o Rue Os BR vão ajudar por ali O cu do Drizzy ainda não entrou no rank, velho Tô comendo pra caralho E o cu do Drizzy não entra Tudo dentro do cu do Drizzy E o Drizzy não consegue Ó a Origem Vamos comer a Origem Não, a Origem fugiu O Siroc tá ali Ele tá muito maior do que Não, não junta Não junta, não junta Não junta Não junte Não Não Não, boa Comi já mais um aqui, ó Já vamos se jogar aqui desse aqui, beleza Dá a volta por fora Vamos ficar ligeiro Vamos tentar fugir, né Ó, tem os dois olhinhos ali Eu consigo pegar O cu do Drizzy não tá entrando no rank Mas tem uma galera da hora Pra eu comer aqui Ai Calma, foge por baixo aqui Tem um cara sem nome ali Ih, vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda O 212 vai me pegar Não vai Se ele se arremessar Fudeu, não se arremessou Consegui fugir, senhores Vamos comer o 8CH Come ele Não, não come não Foge Porque o senhor Ih, o Doji O Doji Ih, tá cuzão Me explodindo Puta, não era pra ter me explodido Tomei no meu cu Come aqui, come, come Come esse cara aqui Na sua frente Com o do Drizzy grande Não, não Eu vou perder Eu vou perder minhas bolotas Eu vou perder minhas bolotas Calma, se junta Se junta todo mundo Se junta, se junta, se junta Vai, vai, vai Isso, vamos lá Se junta, cacete Se junta, cacete Come aqui, ó Come esse cara, filha da puta Ai, explodi de novo Não, fudeu Meu Deus do céu Que momento de tensão Corre com o do Drizzy Corre com o do Drizzy Se separa Boa, come mais um Consegui fugir Engole esse outro carinha Que não quer no caminho O FDPS aqui, ó Filha da puta Meu Deus Meu Deus, fudeu Calma, corri por baixo Fatiei Os caras tentando me comer Estão tentando comer o cu do Drizzy Aqui, não vou deixar eu comer o cu do Drizzy Não, Drizzy Dribla com o cu, Drizzy Dribra Dá o dibri do cu Dibri do cu, Drizzy Não, fudeu, fudeu, fudeu O cara doido Ele me pegou Os outros ali debaixo Come ele, se junta Eu preciso me unir Eu preciso me unir Se une, cacete Se une, cacete Não, não, não É só se unir, caralho Vai, vamos, vamos, vamos Não tá se unindo Não tá se unindo Socorro Socorro Vai É só começar a se unir Vamos lá, se unir Aê, boa, foi Eu vou pegar ele aqui, ó Vai Boa, boa, pega, 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 pega Não, fudeu, filho da puta Não Vai, pega esse louco doido aqui Fugiram, cacete Que momento de tensão Ainda não morri, gente Socorro Vamos aqui pro baixo Fazendo a limpa aqui nos negocinhos Ô, Itacuzão Eu tava bem, mano Me fudiu Os caras me destruíram quando eu me estourei ali Mas tudo bem Vamos fazendo a limpa aqui no bagulho Ó, ó o pão de batata Pão de batata Pega ele Pegamos, boa Comemos pão de batata O Doge O Doge Pega o Doge Fugiu, filha da puta O chili A CIA Corre da CIA, cacete Corre da CIA Calma Mano, que tensão, velho Que tensão Esse jogo é muito bom Vamos já comer o chili aqui, beleza Me separei Se separar é arriscado, entendeu É um bagulho que você tem que evitar fazer Faz só quando o bagulho tá louco mesmo, doido Mas tudo bem Tamo indo bem Tamo indo bem O cú do drizzo não para de esquecer 8CH, filha da puta Tá ali Olha o tanto de gente pra comer aqui, cacete Vamos comer todo mundo, foda-se Fiz cagada Fiz cagada Corre cú do drizzo Corre cú do drizzo Eu preciso de 30 segundos pra me unir, velho Fudeu Ai, cuzão Cuzão Não, eu não consigo comer ele aqui embaixo Consigo? Não consigo Eu precisava pegar na parte fraca Me fudir, velho Caralho Toda hora alguém vem e come meu cú Do drizzo O meu cú do drizzo Entendeu, né Não é o meu cú É o cú do drizzo Mas é meu Porque eu tô jogando Vamos pegar o peru Ih, o peru vai se unir ali Vai ficar mais ou menos do meu tamanho O twitter tá por ali perdido Você vê, cabe o twitter inteiro Dentro do cú do drizzo, né Eita, cuzão Pera, é de brezzo Não, ele tá mais ou menos do meu tamanho Não é preciso Ih, ele vai me engolir Fudeu Eu não sabia que acabava o mapa por aqui Fudeu Socorro 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 Não, deu Deu, beleza Beleza, ficou pra trás Ah, lá, lá, lá Se fudeu Tchau Vamos lá, cú do drizzo Mano, eu podia comer esse doji aqui, né O doji podia travar aqui Ele vai travar na parede Ele vai travar na parede Pega o doji Pega o doji Pega o doji Não peguei Não peguei Não peguei Mas foi quase Calma que o cara O cara não desiste de mim, velho O cara não Eita, porra, cuzão Tá tudo muito apertado aqui, gente Socorro Eu preciso comer um deles Pra comer esse cara sem nome Que tá tentando me comer, velho Vai Vamos pegar o doi massa Doi massa, por favor Vem, filho Gente, é um jogo de muita adrenalina, entendeu E muita estratégia envolvida com muita sorte também Tá, dibrei aqui por baixo Vamos ver Não, joguei o cara ali no meio dos spin E ficou com medo, né Essa aqui é uma área segura pra ficar Nossa, olha aquilo ali, olha Meu Deus Agora eu vou pegar o doi massa aqui, ó Fugiu, filho da puta O H-Youtube V2 ali comeu geral Ih, tô maluco, mano Esse maluco não desiste de mim, velho Cara chato Cara chato, parça Cara chato, velho Ó o peru aqui embaixo Pega o peru Vou pegar o peru Vou pegar o peru Pega no peru Pega no peru Não Vai Com o doji e o peru combina, gente Vamos lá Vamos lá Não, não vai dar Se eu me arremessar, não vai dar Eu vou me cortar no meio e vai me comer Tá Mais ideia, mais ideia, senhores Mas tudo bem Ó, aqui tem uma porrada de pontinhos pequenos Pra pegar Esses pontinhos são bons Que eles vão me deixando cada vez mais forte A terra está ali em cima O peru ali O olhinhos ali Um carinha pequenininho O 2 pontos B É um dos que me comeu Esse filho da puta Eita, mas tem alguém grande ali Tem alguém grande ali Ó o Douglas O Douglas tá ali embaixo Tem que tomar cuidado com o Douglas, gente Cê é louco, tiozão Cê é louco Calma, corri por aqui Beleza Tô me enchendo o cu de pontinhos RDC aqui embaixo Ele tá fugindo de mim Eu tô um pouco maior que ele Assustei Ó o Chile Ó o Chile, foda-se Foda-se, vamos comer o Chile Comi o Chile, demorou Vamos fugir Um cara grandão ali Ele vai querer me comer Porque eu tô em duas partes Mas a gente conseguiu fugir ainda Calma, eu preciso fugir por um tempo agora Tá vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de mim Eu sou maior que ele Então ele tá mais rápido do que eu Ai meu Deus A Estônia tá por ali Eu preciso me unir logo Porque o meu resto Ai, fodeu Puta, encara a Estônia, véi Vai com o Duduiz e não para Ai meu Deus do céu Fakul Fakul vai me pegar ali Caralho, fodeu Não pode estourar Não posso estourar Não posso estourar Não posso estourar Ele vai se separar Ai, sabia Filha da puta Não E esse é o fim Do cu Duduiz Pessoal E se vocês gostaram do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se você quiser mais Agariou É só vocês pedirem Aí no campo de comentários E capricharem nos likes E capricharem nas views E compartilhar com seus amigos E eu espero que vocês tenham gostado Do cu Duduiz Comeram tudo Espero vocês também No próximo vídeo Um abraço do Patoff Tá fazendo continência? Agora Para tudo Coluna reta Continuem se preparada, tamo junto pra te variar É nóis, até a próxima e valeu